E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no meu canal, e é isso aí, mano, no canal do Lada Hornet, e hoje rapaziada, vou fazer uma baita festa no autódromo com a minha Saveiro, mano, eu trouxe ela aqui, e véi, eu vou aumentar esse som no último, porque aqui, aqui meus amigos, aqui Porsche, tá ligado, Thiago, aqui não tem pra você não, pode vir Porsche, Porsche Carreira S, pode vir Porsche Carreira, pode vir Ferrari, GT, o que você querer, Mano, essa Saveira aqui, não tem pra ninguém, é um tapa na cara da ansiedade, mano, já viu isso aqui, pra ver esse bagulho tocando? Não vi, não vi, véi, é muito, muito forte Não só existe, todo garoto é uma Saveiro Cross, né? Mano, é uma Saveiro, tipo, Cross, com som, rebaixada, bagulho louco, pobre, pobre, Thiago, vamos tacar o pau? É agora, vou ligar os redesinhos Vou ligar tudo, mano, coronado, vem segurar a rapaziadinha aqui, véi, você vai ficar... Nossa, você não trabalha nunca, cara, que cara, mano, ele não trabalha, oi, 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 eu vou demitir ele Você não é louco? Falar uma coisa pra você, Julinho, você quer qual o grau? No 12? No 12? No 12? No 12 eu nem quero, senão eu vou embora É mesmo? Nossa, o Dom viu a câmera na casa Valeu, mano, tá lavado a Saveiro, ficou É nóis Mano, do jeito, tá ligado? Seu funcionário tá lavado? Não, é verdade, mas não foi não, não trabalha esse cara Não trabalha, é sossegado, sossegado Vai, vou soltar a rapaziada no chão, ó, 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 rapaziada caindo aqui, ó, ó, rapaziada da nossa cara, vai Gente, é agora É nada É agora Não é agora não, tá tocando o celular Conectado Conectado Vocês estão preparados? Estão preparados, crianças? Aí, 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 aí... Meu parceiro, deixa eu colocar mais ali dentro, ó. Coloca mais ali dentro, pode dar um eco? Fechar tudo, fechar tudo, tá vendo? Vamos ver quem aguenta ficar lá dentro. Vamos. Vamos comentar, ó. Para ficar a madrugada nessa rua Cola aqui, Altão Traga isso, meu Deus Esse carro é nervoso Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma com as piranha que hoje vai ter suor Toma com as piranha que hoje vai ter suor Os são no feito bom Eu já protei com o homem Podem matar aquele terror Bom de trás a promessa Toma as piranha Não tem reconfurado Parar com essa palhaçada Eu já tô ficando Tipo bagulho Tipo bagulho Tipo bagulho Tipo bagulho Tipo bagulho Isso aí amor, vai sentado me olhando Isso aí amor, vai sentado me olhando Fica de quarto pedindo, tomando, tomando Fica de quarto pedindo, tomando, tomando Aumentou agora ele Aumentou, ela aumentei tudo Você tá doido? Tá muito alto, juro Ô, vamos fazer um bagulho? Vou pegar um carro, o cara vai lá no final da pista Vamos ver se tá pôr o som Vai de volta Mano do céu Vê se dá pra ouvir de lá Demorou, já te falo Demorou Você tá maluco, rapaziada Mostra pro DJ me que você é f... E aí? Dá pra ouvir de baixo? Eu juro, eu fui longe, não dava nem pra chegar a mão Você ia dar pra ouvir de longe Sério? Bravo, bravo, bravo Onde isso? Isso tá aberto aqui, né? Se fosse fechado Nossa, se fosse fechado Não daria pra ouvir nada Ó, rapaziada O que que ele vai fazer agora? Mano, muda todo mundo em cima da saveira Eu vou colocar ela na pinta Aumentar o som E vamos primeiro que eu passar Mano, vou baixar Aumentar o som Vai lá Vamos, vamos, vai T.R.V, vai Juntando É fome Tem Bele Ei Galiz Caramba Como Caramba E more Caramba Caramba Agora Caramba Você Caramba Chifrut Enquanto isso... Esqueça tudo! Esqueça tudo! Ficioso, velho! Gringo Mostra pro DJ Mimo Que você é fodenta Senta, 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 senta Se concentrar E senta, se concentrar E senta, se concentrar E senta, se concentrar E senta, senta, senta E senta, senta, senta E senta, senta, senta E senta, se concentrar 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 Você é louco de whisky Nossa imagina aqui fora então Ai esse cara Vai, 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 vai Vamos trocar Vai Sai do carro Sobe ali Sobe ali Chega Lá dentro do carro não dá pra ficar não mano É muito alto Nervosa Olha Não, olha o mal vim passando Olha isso a baseada Olha os caras Mano olha os caras Mano olha o tanto de gente que tava no carro Cê tá doido Cê tá doido Brabíssimo véi Pra mim minha cabeça deu Não, a minha também Lá dentro do carro o bagulho é alto hein mano Eu já tô gritando por causa dos vídeos agora Que carro bonito de noite hein Que legal mano Juro Vambora 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 Vou montar uma marguinha Boquinha que lavou ela hoje Tá dando um talento pra mim Dando um talento Cê vai ouvir no sertanejinho agora Fancão Brabo Fancão brabo Então marcha pi Mano o gostoso dessa saveira aqui rapaziada Que é pra andar na rua Cê dá uma erguidinha nela delas ó E mano Dá pra andar de boa Tá ligado Falou nego Olha lá Linda ela Ah queimou uma luz lá atrás Tem que arrumar Rapaziada se vocês curtiram mano Esse vídeo aqui no autódromo Trazendo a saveira pra cá mano Peguei no sono último Porque velho De verdade mesmo É nervoso lá em casa Não dá pra erguer o sono último Porque o povo vai reclamar Tá ligado É muito alto Aqui no autódromo Por ser bem grande Mano pode aumentar Pode tipo aumentar o som no máximo E todo mundo conseguiu ouvir Realmente o quanto que É a alta a saveira Tá ligado Gente cês viram mano Que a saveira o tanto que ela é alta Ah mano O bagulho é muito alto Gostaram mano Por que você não subiu lá em cima do carro? Eu tô com a dor nas costas É que eles me andam né Tá bom Tirene cê viu como que é alto? Essa aqui queria subir em cima Ah porque não deixou Mas quem deu espaço? Quem deu espaço? Ah tem que subir Os meninos é um cavalo mesmo Esses meninos é tudo mal educado Não tem mulher né É por isso Ela não sabe ser carvalheiros Vocês vão deixar nem minha amiga subir no sono Ela falou pelo menos uma fotinha com o Léo Eu falei não Essa daí vai vir um pouquinho É esse aí a gente consegue até agora É mesmo ela quer uma foto Então vamos tirar então Ô a gente tem que pegar uma foto Vamos fazer essas cagadas aí que a gente faz Pra não fazer na rua Rua mesmo? Ah na rua cê acha também ó Tá louco Vai mano aqui é nervoso Vai Tec em volta da Porsche então Vai 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 Olha que dado meu amigo É autódromo né É bagulho de grau não meu parceiro É autódromo Cê acha que no autódromo Cê pode ficar fazendo o que cê quiser com a moto? É só na rua Bufo Vamos Coronado Sai do meu lugar aí Vamos 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 Então vamos Vai 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 Então entra aí Tô segurando ele Tô segurando todo mundo Vou demitir ele Acha a porta aí que eu te pago pra aqui Eu te odeio Já posso entrar? Tô entrando hein Tô entrando Ô Gê irmão Alô amigo Ó eu aqui dentro E agora? Você sai embora? Agora não vai embora porque mano Acabou com tudo aqui nesse autódromo rapaziada Eu gostei do vídeo aqui mano Ô tem uma saída louca na nossa frente Alô rapaziada É nóis velho Tchau Tchau Uh Gostosa Uh Tiago você vai lá em casa? Hã? Então vamos então que eu vou seguir você Agora não vai brincar de vela suriosa na rua A gente não vai brincar no autódromo Tchau Brincadeira gente Mano partiu pra casa Se você gostou desse vídeo mano Com a minha suaveiro Já deixa muito like Mano foi um vídeo porque eu tava com vontade de ouvir ela tocando E lá em casa não dá pra ouvir então mano Eu vim fazer uma zoeira aqui Eu espero que você tenha gostado Deixa um likezão pra nós E é isso mano Passa o cinto desgraçado Tá bom O cara é chato mano Valeu mano Valeu mano Pronto Olá cara Beijos Isso gente Valeu Falou Oi Fala fui no meu vídeo aqui Tiago Que? Fala fui aqui Fala fui aqui Oi Fala fui Fala fui Fala fui